Mas eu sou presente, é difícil eu não jantar em casa. É bacana isso. É difícil eu não jantar em casa. Tem um dia que eu levo as crianças na escola e a gente faz esporte junto. No final de semana é sempre muito intenso. Mas jantar tem todo dia. Mas assim, Guilherme, eu vejo muitos pais, mais uma vida enlouquecedora que nem a sua, que às vezes fogem desse compromisso. Ah, eu janto uma vez ou outra. Você ter esse comprometimento diariamente é muito bacana isso. Estar com a família, né? Tudo que eu faço na vida, né? A Glenda já viajou com a gente, né? Eu levo a família a tudo, levo a bagunça. Isso é legal. Então assim, eu viajo muito, né? Então assim, tô sempre levando a troca. E você arruma tempo pra estar com as suas filhas. Você vê todo dia, você janta com elas. Olha que incrível isso. É que no final você tem que fazer as suas escolhas, né? Sim. Quais foram as minhas escolhas? Minha empresa, os esportes que eu gosto e minha família. E meus dois, três grandes amigos ali que estão sempre colados em mim. Então essas são as escolhas que eu fiz. Então se você quiser ter tudo, no final não vai ter nada. Não vai ter nada. Minha família é a coisa mais importante que eu tenho. Então eu preciso cuidar deles muito bem. Minha soja aqui, a minha esposa, é maravilhosa. Sim, isso é ótimo. Enfim, saber que eles estão bem, saber que estão crescendo com educação, gostando de esporte, sendo boas alunas e tal, é maravilhoso. A prática do esporte na vida. Porque nesse mundo de hoje, o esporte é muito importante para educar nossos filhos, né, Guilherme? Porque esse mundo virtual hoje está uma loucura. Se a gente não der limite para os nossos filhos isso... Você é um pai duro? É isso que eu pergunto. Eu sou um pai duro. Desculpa. Não, eu sou um pai duro. Perdão, o meu pensamento. Não, eu sou um pai chato, sabia? Sou um pai que briga. Brigo mais que a minha esposa. É, mas... Sou aquele que fala não o tempo inteiro, que diz que... Eu achava meu pai uma mala antigamente, né? Eu tirava nove e eu falava, por que você não tirou dez? Eu faço a mesma coisa que ele faz hoje em dia. Então, aquele pai que fica sempre mostrando que os filhos, eles podem mais, né? Mas eu sou um pai legal. Sou um pai que estou presente. Sou carinhoso com elas. E, no fundo, no fundo, essa coisa de você... É importante que você tenha o seu projeto de vida, né? Então, elas sabem que eu amo a empresa, que eu sou feliz naquilo que eu faço. Elas estão com frequência na XP. Elas vão trabalhar na XP. Ah, que lindo. Semanalmente. Então, tem o dia que elas vão vender lá na lanchonete e tal. Ah, é? Que bacana. É, tem, tem. Então, eu vou tentando fazer as coisas junto com elas. Óbvio que tem dia que é um pouco mais difícil. Tem dia que é um pouco mais fácil. Mas o jantar é... Que lindo. Parabéns. É líquido certo. Legal. É muito importante isso. Muito legal. Oi, maridos. Aprenda com ele, viu? Meu marido, você, viu? Aprenda, viu? Terra em casa hoje. Rodrigo. Tem boteco com os amigos, tem golfe. Aprenda com o Becimal, viu? Jesus Cristo. Agora acabou o divórcio. Agora é pode. Convida. Congreta. Tô brincando. Tô brincando.